Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de AutoCAD 2016. Vamos ver mais algumas funcionalidades relacionadas com os layers ou com os níveis, como preferirem. E começo por vos mostrar uma função muito simples, que não vimos na última lição, mas que tem mais a ver com aquilo que vamos viver hoje. Que tem a ver com a possibilidade de mantermos algum controle sobre os layers que temos criados, ou com uma definição um bocadinho mais técnica, mantermos os nossos níveis sob vigilância, sob controle. Então o que eu fiz agora foi uma linha simples, e como tenho apenas o layer 0 criado, e neste momento está ativo, portanto ao fazer esta linha, esta linha vai pertencer ao layer 0, portanto vai estar posicionada dentro do layer 0. Eu agora vou criar um novo layer, sem muita questão, o layer 1, e vou dizer, este layer 1 vai ter a cor vermelha. Posso fechar. E agora simplesmente vou ativar, para tornar corrente, o layer 1. Cá está ele. E vou fazer uma nova entidade. Outra linha. Podia ser outra coisa qualquer. Portanto, e o que repararam é que a entidade ao ser criada, vai ser criada segundo a cor que está definida dentro do layer 1. Isto acontece porque, e é válido o que eu vou dizer para cores, para tipos de linhas e para espessuras. Isto é válido porque existe uma propriedade, que vocês já viram aqui na definição das cores, e também nestas das espessuras e tipos de linhas, que se chama by layer. E o by layer é um estado por defeito, que quando, em relação a estas três propriedades, quando criamos uma entidade, ou quando temos uma entidade que tem essa propriedade atribuída, vai respeitar aquilo que estiver definido dentro do layer onde a entidade pertence. Portanto, ou seja, esta é a janela de cores. Quando eu digo, estou a criar uma entidade nova, e ele tem que criar a entidade numa determinada cor, ele vai olhar para a janela da cor e vai dizer qual é a cor que está aqui definida. Aqui não está nenhuma cor definida, está a dizer, não tenho cor definida, olha para o layer. Como o layer está vermelho, vai ser criada a vermelho. Mas eu posso querer, como é óbvio, criar entidades que tenham, por exemplo, cores diferentes daquela que está definida no layer e pertençam ao layer. Então, para tal, tenho que vir aqui à janela das cores, tirar do by layer, fazer, por exemplo, verde, e agora se criar uma entidade que vai pertencer ao layer 1, que é o layer que está ativo, portanto, ele vai olhar aqui primeiro, como aqui não está a mandar para o layer 1, vai respeitar esta cor. É muito simples de entender, portanto, o conceito é idêntico para as outras propriedades. Agora, tenho de facto outra possibilidade, que é fazer aqui o propriedades, não é aqui, é neste botãozinho, sim, me engano sempre. E qualquer entidade, vou selecionar esta entidade aqui assim, esta entidade, como todas as outras, tem uma série de propriedades, que iremos ver depois, à medida que formos avançando neste curso. Mas uma das propriedades é a propriedade de cor. E esta entidade tem uma propriedade de cor que se chama, que é, verde. Portanto, tem uma cor definida individualmente e independentemente do nível do layer. Mas se eu disser, quero alterar esta propriedade, e quero lhe dizer, a propriedade agora vai ser byLayer, reparem, ela automaticamente sendo byLayer, se pertencer ao layer 1, vai-se tornar automaticamente vermelho. Isto é interessante, não por tornar a entidade vermelha, mas sim porque qualquer alteração que eu faça ao layer, todas as entidades que estiverem assim definidas, automaticamente serão atualizadas. Ou, se eu alterar uma entidade de um nível para outro nível. Por exemplo, pegando nesta mesma entidade, que ainda é a que temos aqui descrita, se a cor está definida como byLayer, se eu agarrar e disser, agora não quero que pertenças ao layer 1, mas quero que pertenças ao layer 0, automaticamente ele assume as propriedades do layer 0. Portanto, é algo extremamente conveniente e interessante para controlar as propriedades das entidades. Agora temos mais aqui uma questão que tem a ver com uma listagem que podemos obter dos níveis ou dos layers, estou sempre a dizer as duas palavras para que fique bem claro que dizem respeito ao mesmo, podemos obter uma listagem destes, porque embora aqui nestes nossos pequenos exemplos tenhamos só um ou dois níveis, quando estamos a trabalhar a nível profissional, é fácil termos desenhos com 50, 100, às vezes mais níveis. E torna-se, às vezes, um pouco difícil de perceber o que é o que é e o que temos definido. Então, eu vou criar aqui mais alguns layers, para ficarmos aqui com a lista um bocadinho maior. Vou fazer aqui 6 ou 7. Portanto, 6 mais 1. Ok? 7. Vou fechar. E agora quero obter uma listagem. E para obter uma listagem, tenho que escrever aqui um comando que se chama LogFileMod, tenho que ligar este modo, ele por defeito está como 0, portanto está desligado. Eu tinha 1 já ligado, portanto se eu tiver como 0, que é o defeito, como disse, tenho que fazer 1 e fazer Enter. E agora tenho que dizer, quero listar uma determinada propriedade. E a propriedade que eu quero listar, obtém-se com 1, menos LA, portanto menos Layer. Ok? Agora quero listar tudo, vou fazer aqui o ponto de interrogação. E sim, vou confirmar aqui o asterisco, quer dizer tudo. Então, entra. E aparece-me aqui uma caixa de diálogo, onde estão listados todos estes layers. Ok? É uma maneira de ver esta informação. Para além desta maneira, podemos ter acesso a um ficheiro físico, portanto, que escreve esta informação que acabámos de listar aqui do histórico. Portanto, eu posso saber de facto de cor onde está este ficheiro, ou se não souber, posso obter esta localização se escrever o seguinte comando, get var, e depois entra aqui este simbolozinho que nós chamamos aqui as pelicas, fazemos LogFilePath. Portanto, o caminho do LogFile fecha as pelicas e fecha os parênteses. E vai mostrar aqui na linha de comandos qual a localização onde está este ficheiro de log. Eu já tenho aqui a diretoria aberta. e tenho aqui alguns mais já criados, porque este ficheiro normalmente é criado, é um ficheiro TXT, portanto, documento de texto, e tem como início do seu nome o nome do ficheiro que está ativo, no caso Drawing3, e depois tem aqui mais uma série de números, não são interessantes para o efeito aqui. Portanto, se eu abrir este ficheiro, é um ficheiro TXT, normalíssimo, e andar com ele para baixo, com este histórico, onde reparar que uma das coisas que eu aqui tenho é esta listagem, que eu corri também do outro lado, e que mostra todos os níveis que eu tenho. Isto aqui é simplesmente informativo para este caso, mas existem comandos interessantes para obtermos este histórico, para fazermos outro tipo de ações, que é algo que vamos ver no decorrer deste curso, um pouco mais para frente, com outras configurações que vamos ter a oportunidade, de facto, de ver. Portanto, estes eram os tópicos que eu tinha para vos mostrar em relação aos níveis. Espero que tenham sido claras as explicações. Mais uma vez, ficamos à vossa disposição para quaisquer comentários ou questões que nos queiram colocar pelas vias normais. Comentários nos filmes do YouTube ou através do e-mail que também vem lá descrito nas informações.